Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 2 do nosso curso de resistência dos materiais. Nessa aula a proposta é nós fazermos uma alteração nas cargas e nas dimensões daquela nossa tesoura inicial e usar as mesmas fórmulas já declaradas para a gente verificar se os resultados que nós vamos encontrar são de fato reais em relação à formulação que nós fizemos. A gente vai pegar todas as fórmulas, replicá-las nesse novo exercício e verificar os esforços quando a gente jogar essa estrutura no F-Tool. Seja bem-vindo. Então essa é a nossa estrutura, agora é uma tesoura que tem 6 metros. Eu mudei as cargas de 10 foi para 25 kN, então essa vai ser a segunda análise. Mudei só as cargas e eu vou usar as mesmas fórmulas que a gente já verificou no curso e fazer essa verificação. Aqui estão os resultados no F-Tool, a ação de apoio mudou, 62,5 kN e claro, como aumentou as cargas, vai aumentar a tensão nas barras. Mesma declaração a gente fez, suporte A a 0 m, suporte B a 6 m, altura da tesoura 1 m, espaço entre as seções 1 m, quantidade de seções continua 6, a carga nos nós eu mudei, 25, quantidade de cargas é a mesma, 5 nós carregados. O ângulo permanece o mesmo, já que a estrutura é a mesma, eu mudei apenas a carga. A reação em A, como a gente já viu no F-Tool, 62,5 kN, tanto no apoio A quanto no apoio B. Os comprimentos das barras permanecem o mesmo. Aí muda a questão dos esforços, as tensões de tração e compressão que vão surgir nas barras. A força na barra AC agora foi para 187,5 kN. A tensão na barra AB foi para 197 kN em compressão. Outra forma de fazer a declaração aqui, usando o ângulo complementar, um é o ângulo α, 18,4, e o outro é o ângulo β, complementar a ele, 71,5 graus. Temos a força na barra AC, força na barra AB, outra forma de declarar, usando a tangente também. Vamos para o Krita, para eu mostrar para vocês como a gente chegou nesses resultados. Claro, a gente já fez a declaração das fórmulas, então elas estão funcionando. É só uma forma de a gente verificar. Bom, eu posso fazer por triângulo, semelhança de triângulos, onde eu tenho aqui na vertical o meu RA, na horizontal a minha força AC e inclinado a minha força AB. E do outro lado eu tenho um triângulo de comprimentos, 0,54, aqui 1 metro, aqui 0,33. Então, eu posso fazer essa verificação da força AB ou da força AC, fazendo uma relação de triângulos. RA está para 0,33, assim como a força AB está para 1,054. Então, quanto que foi a nossa RA aqui? Foi de 62,5 kN. Mas, se eu quiser só fazer uma formulação geral, eu vou encontrar que a força AB vale RA vezes a barra AB, tudo isso dividido pela barra BC. A partir dessa formulação, eu encontraria também o esforço na barra AB, que é essa fórmula aqui. A mesma declaração lá, só que feita pela relação de triângulos, está bom? Menos RA, que eu só esqueci de colocar o sinal negativo, vezes a barra AB, está lá, menos RA vezes a barra AB, dividido pela barra BC, que é o que está na fórmula gráfica que eu acabei de mostrar para vocês. Encontrei por relação de triângulos, eu já tinha mostrado para vocês pelo método dos nós, depois fizemos pelo método das sessões e fomos fazendo as declarações das fórmulas, que é o mais importante aqui. A segunda sessão, a declaração feita aqui no Mercad, a barra BD é o mesmo comprimento da barra AB, a barra B é o mesmo comprimento da barra BD, o espaço entre as sessões é o comprimento exato da barra CE. Se você tiver dúvida quanto a... quais foram os nós que eu fui nomeando, aqui estão eles, tá? Então, o comprimento da barra AC é igual ao comprimento da barra CE, o comprimento da barra AB é igual ao comprimento da barra BE, e AB é igual ao comprimento também da barra BD, que é igual ao comprimento da barra DF, tá bom? Não tem dificuldade. Você pode pegar isso do AutoCAD, mas eu mostrei como a gente fez o cálculo, tá? A força BD é menos 158 kN, ou seja, em compressão. Então, essas são as mesmas fórmulas que a gente usou no exercício da aula passada. Eu só repeti, claro, mudando as variáveis carga, tá bom? Se você perceber aqui na declaração, a única coisa que mudou foi exatamente a intensidade dessas cargas. São os mesmos valores, só mudei aqui, tá? Inclusive, você pode alterar aqui já no Mathcad, eu deixo disponível para você esse arquivo Mathcad, você altera e faz análise para outras situações, 40, 50 kN, não sei. Você pode entrar com a carga que você quiser estudar e verificar as tensões. Se você tem dúvida na declaração das fórmulas, confere a aula passada. Faz um aprofundamento na questão do método das sessões, o método dos nós, o método da semelhança de triângulos. Todos os métodos vão te auxiliar a você fazer essas determinações, tá? A força BD, mesma fórmula, encontrei 39, vamos verificar lá, mas já está correto. Então, eu estou apenas demonstrando para você que na aula passada, as fórmulas que nós fomos encontrando, gerando essa formulação, ela vai servir para qualquer treliça que tenha pelo menos esse tipo de carregamento, tá? Cinco nós carregados, e você consiga fazer as declarações das variáveis comprimento, altura. E a gente acabou por verificar que as fórmulas funcionam. Todas as barras estão aqui, ó. Força AB, 197. Aqui o calculado, correto. Força AC, 187. Está aqui o cálculo. Resultado, né? Eu só estou reproduzindo aqui os resultados agora. A força BC não tem tensão, 0,1. Eu posso arredondar para zero. A força BD, 158. BD, 158. Aqui está ela, 158. A força BE, 39,5. Está aqui, 39,4. A força CE, 187. Aqui está ela, 187. O que dá positivo está em tração, o que dá negativo está em compressão. E acabamos verificando todas as barras, todas estão com os valores corretos. Olha só, a barra DE, DE, 12,5 em tração. Está aqui a força DF, 118. Olha lá, 118,6. Aqui, se eu quiser arredondar, no próprio Mathcad eu posso pedir para o software fazer o arredondamento, utilizar menos casas decimais, mas eu vou deixar três casas decimais para você saber que o valor foi calculado aqui no Mathcad. Ele está arredondado. A força DG, 45, que é essa barra em diagonal aqui. A força EEG, 150, que é essa última barra aqui antes de chegar ao meio da sessão. E a barra principal, que tem um metro, tem uma tensão de tração de 50 kN. Essa aula foi para a gente fazer essa verificação se a formulação atende. Na próxima aula, a gente vai fazer já, fazendo uma alteração completa da nossa treliça. eu desejo muito boa sorte, bons estudos, agradeço a tua atenção até aqui, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí